Olá, tudo bem? Sou o professor Marcelo, professor de História da Rede Estadual Pública de Ensino aqui do Paraná e nós, a partir de agora, vamos nos ver acompanhando as aulas destinadas a você, aluno do segundo ano do ensino médio. Antes de nós iniciarmos, sempre é bom aquelas recomendações, né? Nós estamos em um processo de pandemia, de uma grande epidemia e sempre é bom, nesse momento em que nós não estamos tendo aulas, seguir as recomendações do governo do Estado, da Organização Mundial de Saúde e respeitar o isolamento, beleza? A nossa aula de hoje é sobre a montagem do sistema colonial no Brasil, as capitanias hereditárias e o governo geral. Antes da gente entrar, propriamente dito, nisso, isso aqui é a história do Brasil, tá? Antes de nós entrarmos, propriamente dito, nesse sistema de capitanias hereditárias e governos gerais no Brasil, é bom a gente dar uma retomadinha, um pouquinho, no conteúdo que antecede a esse, beleza? Então, nós temos, a partir de 1500 no Brasil, a chegada dos portugueses que venham aqui iniciar um processo de colonização, que muitos chamam de descobrimento, entre aspas, né? Descoberto pelos portugueses que chegam aqui e iniciam um processo de colonização, dando toda a segmentação daquele processo das grandes navegações, que eram de conquistar territórios, de conquistar colônias, com a finalidade da exploração. Então, Pedro Álvares Cabral chega aqui em 1500, 22 de abril, oficialmente para tomar posse do território brasileiro. Como é que vai ser isso a partir, então? Então, a partir do momento em que a coroa portuguesa começa esse processo de colonização, eles vão montar aqui no Brasil, nesta colônia portuguesa, chamada Brasil, uma montagem, uma estrutura política e administrativa de exploração colonial. A primeira estrutura administrativa é a capitanias hereditárias e a segunda estrutura administrativa neste processo de administração colonial, a gente define como governos gerais. Beleza? Antes de nós vermos exatamente o que que determina, o que que determina essa questão das capitanias hereditárias, nós temos que entender assim, o mapa do Brasil, ele não tinha essa constituição geográfica como nós temos dividido o Brasil em grandes estados, federado federado a um estado centralizado. Nós tínhamos na época das capitanias hereditárias, exatamente isso que a gente está vendo no mapa. Nós tínhamos o tratado de Tordesilhas, ainda em vigência, no início da colonização brasileira, que dividia grande parte do território brasileiro entre Portugal, aqui, vocês estão observando no mapa abarelo, e do outro lado aqui, uma parte do território brasileiro que estava nas mãos dos espanhóis. Esse limite geográfico do território brasileiro era um acordo entre os dois reinos da Espanha e de Portugal, que foram os dois grandes reinos que iniciaram esse processo de colonização aqui na América do Sul, uma parte da América Central, e eles definiram, então, uma parte de cada território para cada rei. O Brasil ficou, então, com essa divisão geográfica aqui, muito próximo do litoral, e disso aqui, então, ele vai montar a sua primeira estrutura política de administração colonial para dar prosseguimento no processo de exploração através dos ciclos econômicos que a gente vai ver também que entra aqui neste período. Voltando aqui, então, essa divisão aqui, ela vai ser dividida naquilo que eles chamam de capitanias hereditárias. O que que são as capitanias hereditárias? Simples. É a divisão administrativa que os portugueses vão inserir nesse processo colonial, em suas colônias, que tinha como objetivo fundamental fazer o quê? Organizar a vida dessa colônia de forma política e administrativa para, então, sim, iniciar o processo de exploração. Beleza? Os portugueses, então, criam o sistema de capitanias hereditárias como a forma de iniciar essa colonização. Num modelo, num modelo em que a coroa portuguesa apenas vai ceder essas terras, apenas vai ceder essas terras divididas em grandes lotes, como nós vimos no mapa, vai dividir essas terras em grandes lotes e ela vai doar, entre aspas, as pessoas que querem explorar, ok? Essa doação, entre aspas, desses grandes lotes chamados de capitanias hereditárias, elas vão ser entregues as pessoas que assumem a responsabilidade de administrar esses lotes, produzir, explorar, em nome da coroa portuguesa. As pessoas que vão assumir essa parte de administração dessas capitanias são chamados de donatários. Então, a coroa portuguesa estabelece com eles uma forte relação, onde se estabelece, nesse processo de exploração dessas terras, de exploração dessas terras, divididas em grandes lotes, se estabelece uma relação de deveres e obrigações entre a coroa que é dona dessas terras, que está de posse dessas terras agora colonizadas, iniciando o processo de colonização, e os seus donatários, que são como se fossem representantes da coroa, que tem o objetivo do quê? Que tem o objetivo de iniciar esse processo de colonização. Como é que ocorre esse processo de estrutura dessas capitanias com os seus donatários? Os donatários recebiam, então, uma faixa correspondente à capitania por meio de um documento assinado entre a coroa portuguesa, que era dona dessas terras, e esses donatários que iam explorar essa terra em nome da coroa portuguesa. Esse documento aí ficou estabelecido e chamado como carta de doação e foral. Doação de doar, entre aspas, essas terras aos donatários, e foral de fora, de lugar, de onde, qual capitania pertencia àquele determinado donatário. Um detalhe importante aqui, e é uma grande pegadinha, quando a gente estuda capitanias hereditárias, é mais ou menos assim. A coroa portuguesa, então, ela inicia o processo de colonização, ela cria toda essa estrutura chamada de capitanias hereditárias, ela transfere a exploração para terceiros, que serão os donatários, que se habilitam para fazer isso, porém, é o seguinte, apesar do donatário estar ali na capitania, ele apenas representa a coroa nesse processo. Ele não tem, ele não é o proprietário da terra. A terra, ela é cedida, cedida pela coroa portuguesa a esse donatário, através desse documento, carta de doação e foral, porém, a coroa portuguesa, ela continua ainda sendo a proprietária, sendo a dona dessas terras. Essas atribuições desses donatários, que eles tinham muito mais obrigações para com a coroa, porque aí é que vai girar toda essa questão de obrigação que eles vão ter com a coroa, que a coroa tinha um único objetivo. A coroa tinha o objetivo de lucrar, seja através da exploração do pau-brasil, que nós vamos ver lá pra frente, ou seja, através do ciclo do plantio da cana-de-açúcar, que se estabelece aqui, a intenção da coroa era a exploração, era o lucro. Então, existiam muito mais obrigações nesse processo dos donatários, que eram essas pessoas que iam dar início a esse processo de exploração para a coroa portuguesa, do que a coroa com relação a eles. As principais atribuições, eu coloquei ali, é o que nos basta, a atribuição desses donatários, que eram regidos por esse documento, que a gente viu aqui anteriormente, a carta de doação e foral, estabelecia algumas obrigações básicas que tinham que ser cumpridas. As atividades eram administrativas e jurídicas, dentro da capitania, eles exerciam esse poder de ter na mão deles a administração da respectiva capitania que ele recebia da coroa e a questão jurídica. eram responsáveis por investir e atrair investimentos. Um detalhe importante é que as capitanias, por que a coroa divide isso em grandes lotes, grandes lotes de terras, para iniciar a exploração? Por que ela não centraliza exatamente isso no território em que ela está, de uma forma geral, sem divisões administrativas, políticas, jurídicas, etc. Por que? Porque a coroa não queria despedir recursos financeiros para dar início nesse processo de colonização, de exploração. Então, ela cedia a terra e o donatário tinha como uma obrigação fundamental investir, investir nessa exploração e atrair investimentos. Eles tinham como também funções a aplicação da lei, cobrança de impostos, construção de fortificações, impedir as invasões estrangeiras e lutar contra os indígenas. Nesse processo aí, então, cada donatário de sua respectiva capitania, ele tinha que proteger ela, fazer com que ela prosperasse, exatamente para quê? Para dar lucro para a colônia. Um detalhe importante desse processo, dessa atribuição dos notários, é esse tópico, esse último tópico, onde fala em invasões estrangeiras e lutar contra os indígenas. Tem uma característica aí também fundamental nesse processo de montagem dessas capitanias, da divisão, dessa estrutura política, de que no Brasil, nesse período, logo depois do descobrimento, que inicia isso mais ou menos a partir de 1530, vão ocorrer muitas invasões, muitas invasões estrangeiras pelo litoral brasileiro. Então, também era uma maneira da coroa proteger a sua colônia dessas invasões estrangeiras que tentavam entrar aqui. E uma celeuma muito grande, a celeuma é um problema muito grande, é a questão do indígena. Quando os portugueses chegam aqui, eles já encontram grupos humanos estabelecidos, e esses grupos humanos são os nativos, são os indígenas. E eles vão ter que lutar nesse processo de montar essa estrutura política contra os indígenas, que, obviamente, vão se rebelar, porque se sentem o quê? Literalmente invadidos, ameaçados do seu habitat natural pelos portugueses. Esse processo aí de luta contra os indígenas, de dizimar os povos indígenas em pró da colonização, lá na aula 2 a gente vai ver, quando começam a ser introduzidos os primeiros ciclos econômicos, e a gente vê que a primeira mão de obra do primeiro ciclo econômico foi o indígena. Ok? Indo pra frente. É claro, dos 14 lotes que foram divididas, já no começo a coroa começa a enfrentar problemas com os seus donatários e com essa divisão. No finalzinho, praticamente, desse sistema de capitanias hereditárias, dessa divisão política, enquanto vigorava o tratado de Tordesilhas, que dividia o território brasileiro, uma parte pra Portugal, que monta essa estrutura de capitanias hereditárias, e a outra parte pra Espanha, nós vamos perceber que das 14 capitanias, apenas duas vão ter sucesso. Sucesso no sentido de que? Muito bem administradas, politicamente, juridicamente, e dando retorno econômico na exploração da colônia ao rei de Portugal, a coroa portuguesa. As duas que vão aí conseguir ter um êxito é apenas a capitania de São Vicente, que ficava aqui mais abaixo, a capitania de São Vicente, que ficava mais aqui, na região sudeste e parte do sul, aqui, e a capitania aqui em cima de Pernambuco. Beleza? Então, essas são as duas grandes capitanias que prosperam. Qual que é o motivo, professor, delas prosperarem ou não? São vários. São vários motivos. Mas o geral é que os donatários tinham uma certa firmeza na administração, e conseguiam levar e cumprir isso, principalmente as exigências, que a carta de doação e foral determinava a esses donatários. Então, as duas que prosperam são exatamente São Vicente e Pernambuco. Motivo? Falei na inexperiência administrativa, muitas vezes, de determinados donatários, a falta de recursos financeiros, porque, às vezes, um donatário assumia determinada capitania, mas não tinha o capital para montar toda a estrutura, toda a estrutura de colonização, toda a estrutura de construção, de edificação dentro da capitania, e acabava o quê? Como ocorreu, das 14, 12 acabaram fracassando. Pouca comunicação entre a coroa e donatários, vamos tentar colocar, sim, que essa falta de comunicação é exatamente da coroa poder acompanhar mais de perto. O rei estava isolado lá na Península Ibérica, lá em Portugal, o Brasil aqui do outro lado do Oceano Atlântico, então existia uma falta de comunicação mais precisa entre a coroa portuguesa e os seus donatários. A gente vai ver daqui a pouquinho que, para resolver esse problema de comunicação, aí é que entra, né, de comunicação administrativa, política, jurídica, econômica, dessas capitanias, aí que entra outro sistema, que é os governos gerais. A resistência dos indígenas, como eu falei, essa resistência dos indígenas, ela é ponto crucial, né, não se trata de o indígena não aceitar, não aceitar entrar nessa estrutura, se trata dessa resistência natural que a gente tem quando a gente se sente invadido. Os indígenas aqui estavam muito antes dos portugueses descobrirem, vamos usar essa expressão, descobrirem, entre aspas, isso que não foi descoberto, isso aqui já se sabia que existia, vieram apenas tomar posse em 1500 para praticar a exploração dessas colônias, aquele processo de fortalecimento dos reinos europeus e etc., e de expansão marítima. Então, é meio complicado falar em descobrimento, a gente tem que ser um pouquinho mais crítico nisso, né, e falar achamento, foi achado, né, por quê? Porque já sabia e vieram intencionalmente aqui tomar posse desse território. E os indígenas vão necessariamente resistir durante todo esse processo colonial, até a grande parte dos grupos indígenas serem literalmente dizimados, em virtude da ganância do português, em virtude da herança que ele tenta trazer, impor uma herança cultural que o indígena não consegue se adaptar, tudo isso vai favorecer o quê? Uma relação difícil entre o colonizador e o nativo. Quem que é esse primeiro nativo aqui? Índios. Está vendo que nesse primeiro momento eu não estou falando em escravos africanos, negros, trazidos da África, que se iniciou aqui um processo de escravidão. Ainda nesse período histórico nós não temos isso, tá? Nós estamos falando exatamente do início desse processo de colonização, e que não entra ainda a figura do africano, o escravizado. Beleza? Terminando essa primeira parte aqui da capitania, temos o quê? Temos a capitania, essa estrutura que é divisão da parte que cabia a Portugal, em grandes 14 lotes de terra, que tinham com o objetivo de doar, entre aspas, as pessoas que tinham dinheiro, que tinham condições de iniciar o processo de colonização. Aí tem um quiz, um quiz para você ali, para a gente ver rapidinho, tá? O nome dado ao responsável por uma capitania hereditária no Brasil, colônia, foi senhor feudal, donatário, servo da gleba ou burguês. Beleza? A resposta é donatário. Então, o responsável por assumir isso, chamava-se donatário. Aqui nós temos uma questão de vestibular sobre essa questão da capitania. E a gente vai, então, ler ela junto e esmiuçar cada pergunta para ver se ela corresponde ou não ao enunciado. Um detalhe importante que é a primeira aula nossa de história, e o esquema aqui é o seguinte, o ensino médio tem aquela ideia do vestibular, vai encarar o vestibular, vai encarar o Enem. Então, é muito importante a gente se deparar, nesse primeiro momento, já com questões de vestibulares. E aprender também como que a gente resolve essas questões de vestibulares. Nessas questões de vestibulares é essencial, faz parte da resolução da questão, você interpretar principalmente o enunciado. Beleza? Então, é assim, não tendo capital necessário para realizar a colonização do Brasil, pois atravessava uma série de crise econômica, Portugal decidiu adotar o sistema de capitanias hereditárias. Beleza? Então, por que ela adota esse sistema? Não tem capital, ela precisa iniciar a colonização, coloque assim, entre aspas, colonizar e explorar, tirar lucro dessas colônias aqui. Então, ela adota, por um desses motivos, esse sistema de capitanias hereditárias. Aí, vêm as questões. A questão A vai dizer o seguinte, é correto afirmar que as capitanias hereditárias foram entregues a capitães donatários com o compromisso de promover seu povoamento e exploração. Contudo, poucos eram os direitos e os privilégios que recebiam em troca. A questão B diz o seguinte, que é correto afirmar sobre as capitanias hereditárias. O sistema foi adotado devido à presença de estrangeiros no litoral, à péssima situação econômico-financeira de Portugal e ao seu sucesso nas ilhas do Atlântico. Questão C, as capitanias eram pessoais, transferíveis, inalienáveis e não podiam ser passadas para seus herdeiros. Questão D, o sistema era regulamentado pela carta de doação que estabelecia somente os deveres dos donatários. Voltando no enunciado, ele já dá uma dica ali, no início, não tendo capital necessário para realizar a colonização do Brasil, Portugal, que atravessava uma grande crise econômica, decide adotar o sistema de capitanias hereditárias. Essa dica que ele dá ali em cima, você já pode eliminar alguma resposta que, consequentemente, está errada. A primeira, as capitanias hereditárias foram entregues a capitães donatários, até aí está tudo certo, com o compromisso de promoverem o seu povoamento e exploração, está certo. O povoamento, estruturar, fazer benfeitorias e, consequentemente, explorar. Contudo, poucos eram os direitos e os privilégios que recebiam em troca. A entre vírgulas está errada, não eram poucos os direitos e nem os privilégios que eles recebiam em troca. Dentro disso, estavam determinados direitos e deveres. C. As capitanias eram pessoais, beleza, entregues a uma pessoa, que era chamado de donatário. Transferíveis, ou seja, ele podia transferir. Inalenáveis, ou seja, ele não podia vender e não podiam ser passadas para seus herdeiros. Questão fundamental aqui sobre a carta de doação e foral. A carta de doação e foral, como deveres, estabelecia o quê? Que a capitania era pessoal do donatário, era cedida a ele, beleza? Ela realmente era inalienável, ou seja, eu acabei de falar lá um pouquinho na frente, que essa capitania, ela era doada, entre aspas, ao cara, mas esse cara, ele tinha a posse da terra, entre aspas, mas ele não era o dono, o dono era a capitania, então ela era inalienável, ou seja, a capitania pertencia a Portugal, ele não podia vender e não podiam ser passadas para seus herdeiros. Aqui também está errado, apesar de elas serem inalienáveis, elas eram automaticamente intransferíveis, ou seja, ele tinha apenas a posse ali, ele não tinha a propriedade da terra, então ela era intransferível porque era da coroa. Realmente era aí inalienável que ele não podia vender. E aqui está errado, e não podiam ser passadas para seus herdeiros. Um detalhe importante que no finalzinho da palavra, a outra palavra, depois de capitania, é hereditário. O que é hereditário? Exatamente de como funcionava essa doação ao donatário. As terras eram da colônia, eram intransferíveis, eram inalienáveis, porém, se o donatário morresse, o seu herdeiro assumia a posição dele. Então, hereditário que passava de pai para filho, de uma geração para outra geração. Se ele morresse, assumia algum membro herdeiro, primeiro herdeiro próximo dele da família, como o novo donatário. Então, a questão C, ela tem o erro do transferível, ela era intransferível, e que não podiam ser passadas aos seus herdeiros. Se não podiam ser passadas aos seus herdeiros, ela não era hereditária. D, o sistema era regulamentado pela carta de doação e foral, perfeito, que estabelecia somente deveres dos donatários. Errado. A carta de doação e foral estabelecia deveres e direitos dos donatários sobre a posse dessa terra. Então, a letra que nos sobra é a letra B. O sistema foi adotado devido à presença de estrangeiros no litoral, que nós vimos lá, uma das características de se montar essa estrutura, é de proteção a essa terra colonial, a péssima situação econômica financeira, que o próprio enunciado já está dizendo isso, afirmando, e ao sucesso nas ilhas do Atlântico. Portugal já tinha outras colônias, principalmente nas Antilhas, e lá ela já adotava esse sistema de capitanias hereditárias, esse sistema de divisão de exploração política, administrativa, econômica e jurídica. Beleza? Na sequência, nós vimos que essas grandes capitanias, dessas 14, apenas duas grandes capitanias prosperaram, foi a de Pernambuco e a de São Vicente. Chega um determinado momento, um determinado momento que o governo português vai começar a pensar, por que que essas outras capitanias, elas não estão indo para frente? Elas não estão prosperando, não estão desenvolvendo. Lembra que existia um problema muito grave de comunicação administrativa entre esses donatários que estavam aqui no Brasil, com o rei de Portugal. Aí entra uma outra estrutura política no Brasil, que é o chamado governo geral. Um detalhe importante que a entrada dessa nova estrutura política no Brasil, chamado de governo geral, ela não invalida o sistema de capitanias hereditárias. Os dois sistemas vão andar juntos. Até porque o sistema de governo geral, o sistema de governo geral, ele vem justamente para centralizar esse poder de todas essas capitanias, desses donatários, em uma pessoa que era o representante da colônia. Beleza? Que era chamado de governo geral. Então, ali nós temos as principais características do governo geral. Dessa segunda estrutura política, a administrativa, jurídica e econômica no Brasil. Com o sucesso das capitanias, apenas duas prosperando, do governo português. Então, o civil brigado resolve a reformular essa política de possessão dessas colônias no Brasil, dessas terras. Então, essa é uma das características de se centralizar o poder da administração colonial, dessas capitanias, que são comandadas pelos donatários em uma pessoa só. Um representante da colônia, intitulado, nomeado pelo rei de Portugal, que tinha como objetivo de alavancar esse processo, de que elas prosperassem, de centralizar esse poder de administração na mão dele, em nome da coroa, chamada de governo governador geral. Em 1548, a gente começou a falar ali dessa montagem, dessa estrutura, mais ou menos a partir de 1530, talvez um pouco antes, talvez um pouco mais, isso não nos interessa, mas interessa que a partir de 1548, então, inicia-se essa estrutura com o primeiro governador geral, que vai ter como uma missão, ver se essas coisas vão para frente, estando aqui, centralizando esse poder na mão dele, como representante do rei. Teve como papel fundamental promover esse processo de centralização política dessas capitanias. Detalhe, a instituição do governo geral não invalida o processo das capitanias, elas ocorrem simultaneamente, juntas. O governo geral, ele vem exatamente tentar alavancar essas capitanias que não estavam conseguindo cumprir os objetivos estabelecidos. Então, o governo geral tinha vários poderes e tarefas a cumprir. Aqui, funções do governador geral. Basicamente, algumas funções básicas dentro dessa nova estrutura de centralização do poder dessas capitanias em uma pessoa só, que era o governador geral. Incentivar a fundação de novos povoamentos, preservar o monopólio da coroa sobre a extração do pau-brasil. Detalhe importante que, a partir do início, com essas estruturas iniciais das capitanias hereditárias, começa-se a exploração do primeiro ciclo econômico colonial, que é o pau-brasil. Então, a partir daí, um dos objetivos, como era o primeiro ciclo, era o mais rentável, o que dava mais lucro, que onerava menos, que não dependia de tanta estrutura. Portugal resolve explorar, então, isso, nesse primeiro momento. Então, ele tinha como objetivo, do quê? De monopolizar. De monopolizar toda a exploração desse pau-brasil em nome da coroa portuguesa. Inicia-se também um processo de busca por metais preciosos, mas os metais não vão estar aonde tinham essas capitanias, os metais preciosos, os portugueses só vão explorar e descobrir. Quando acaba aquela divisão do Tratado de Tordesilhas, nós ganhamos um pouco mais de território, expandimos um pouco mais para frente, e os metais vão estar aí. Mas é um outro papo lá para frente, com um outro ciclo econômico do Brasil. Combater as invasões estrangeiras, que também era papel, entendeu, das capitanias, mas elas não tinham estrutura para isso, combater os índios, que sempre resistiram a esse processo de colonização. Certo? Uma observação importante agora, só para a gente encerrar essa questão dos governadores gerais, do papel deles, do papel fundamental deles aqui, nessa estrutura paralela às capitanias hereditárias, é que os governadores gerais, eles não substituem imediatamente o sistema de capitanias hereditárias. Eles vêm exatamente pelo contrário, para tentar alavancar esse sistema e centralizar todo esse sistema nas mãos deles. As duas formas de controle administrativo conviveram durante um bom tempo, mesmo possuindo algumas diferenças, peculiaridades diferentes entre cada sistema, elas convivem por um bom tempo como forma de administração política, administrativa, jurídica e econômica da coroa portuguesa aqui no Brasil. Ambas imprimiram o caráter eminentemente exploratório da colônia portuguesa no território colonial, no território brasileiro. Então, qual que era todas essas estruturas que nós vimos, capitanias, governos gerais, qual que era o objetivo fundamental? Explorar. Explorar a colônia, que agora era, tinha dono, que era Portugal, e consequentemente gerar riquezas e lucros para a sua metrópole, para quem era dona, entre aspas, desse território descoberto, entre aspas, pelos portugueses. Beleza? Para finalizar, então, ali a gente tem um quiz e rapidinho vamos lá. O governo geral foi implantado no Brasil colônia com o objetivo de melhorar a vida das populações indígenas, industrializar a colônia, aumentar a influência protestante, religiosa, protestante da Europa na colônia? Não, eram altamente cristãos os portugueses. Implantar uma nova forma de controle político sobre a colônia? Qual será? É a letra D. Então, o governo geral ele é implantado com o objetivo claro do quê? De controle político dessas capitanias hereditárias que estavam sendo administradas pelos donatários em nome do rei. Ou seja, administrar isto, ter o controle maciço de todo esse processo de exploração. É sempre bom, moçada, a gente ter na cabeça que quando a gente começa a estudar a história do Brasil, a gente tem que entender que toda a colonização, não só do Brasil, mas toda a colonização do restante da América aqui, promovida pelos espanhóis, eles tinham como objetivo fundamental não virem aqui se estabelecer e fazer uma pátria. Eles tinham como objetivo aqui a exploração. a exploração para fortalecer seus reinos com dinheiro. Era esse o motivo deles iniciarem processos coloniais por onde eles passavam e por onde eles iam literalmente descobrindo e automaticamente tomando posse. Dentro dos governos gerais a gente vai ter uma estrutura isolada de região para região chamada de câmaras municipais. Tal como nós temos hoje as câmaras municipais nos nossos municípios, nas nossas cidades, que elas servem o quê? Que são representadas pelos vereadores nesse organismo político nosso atual e que eles são mais ou menos como que a voz do povo para quem? Para o prefeito. Eles têm esse papel de representar determinados segmentos da sociedade dentro de uma estrutura centralizada ali que é o prefeito. Isso é hoje. A Câmara Municipal tinha esse mesmo, mais ou menos, esse mesmo viés dentro dos governos gerais. Então, os governadores gerais criavam câmaras municipais em determinadas capitanias, em determinados povoamentos, e etc. E essas pessoas que cumpriam essas câmaras municipais tinham como objetivo de representar essa estrutura dos governos gerais através do quê? De fazer cumprir a lei, de fazer cumprir as decisões políticas, para ver se literalmente as coisas estavam caminhando como a coroa podia. Então, eram poderes localizados regionais. Beleza? Então, eu tenho a estrutura do governo geral, eu tenho essas câmaras municipais com comitantemente com a estrutura das capitanias. Era uma forma do governador geral ter um poder, ter uma condição de centralizar melhor o poder deles através desses representantes. Beleza? Quem eram esses caras na época que compunham a Câmara Municipal, que faziam cumprir as exigências dos governadores dentro das capitanias? Eram juízes, vereadores, esse nome, muitos deles, políticos, conhecidos como homens bons, eu coloquei entre parênteses homens bons. quem eram os homens bons nessa época colonial eram representantes da burguesia, da nobreza, eram representantes da nobreza agrária, de uma elite agrária que tinha terra e que tinha poder. Então, os homens bons eram quem? Era a elite. Quem não fosse a elite não prestava, não tinha direito à participação política, à expressão política, a poder de decisão, absolutamente nada. E esses caras, então, eles representavam toda essa elite agrária dentro da colônia. Lembre-se que o nosso principal produto de exploração colonial, primeiramente é o pau-brasil, depois o açúcar, e isso, então, forma exatamente uma elite agrária ligada à terra que vai promover essa exploração. Os governos gerais, bem rapidinho, só para a gente conhecer os três governadores gerais mais importantes nesse processo, nessa estrutura de governos gerais. Tomé de Souza foi o primeiro, ficou pouco tempo, de 1549 a 1553, ele instala o primeiro bispado no Brasil, o que é o primeiro bispado? Ele traz os primeiros padres, vão se estabelecer aqui, e ter em mente que, por que isso? Porque a religião oficial, a religião predominante do português, do homem branco, do europeu, principalmente do português, era a religião católica. A religião católica vai exercer uma forte influência aqui, a partir dos governos gerais, que a gente vai ver na sequência com os ciclos econômicos. Beleza? E vai criar Salvador como a primeira capital do Brasil. Ele fica pouco tempo, aí vem Duarte da Costa, que é o segundo governador. Esse cara vai ter muito problema, porque nesse período ele não vai conseguir evitar uma invasão estrangeira do Brasil, que se dá pelo litoral, pela costa brasileira, dos franceses, que entram no rio, no atual estado do Rio de Janeiro. Então, essa invasão estrangeira do Brasil vai acabar derrubando esse governador, porque era exatamente o papel dele evitar essas invasões estrangeiras e proteger a colônia. Toda essa estrutura está ligada aqui a evitar invasões, é fazer o cercadinho ali, invigiar literalmente para que o outro cara não chegue e não faça isso. E justamente o Duarte não consegue. Nesse período aí ele vai ter um grande choque entre os principais religiosos que chegam aqui, que são os jesuítas, a primeira ordem religiosa que chega no Brasil, no Brasil colônia, e os jesuítas vão tentar, vão tentar, tentar fazer uma certa proteção aos índios, que de uma certa forma vai acabar prejudicando a cultura indígena, a cultura religiosa indígena, com esses mecanismos de proteção que os jesuítas vão tentar fazer. Então ele vai ter muito conflito entre os próprios padres jesuítas, que estão contra os colonos, contra o processo de escravização dos índios, e aí cria um grande problema entre a coroa portuguesa e a igreja católica e o papa. E o último governador é o Mendes Sá. Ele tenta contornar as guerras entre índios e colônias, vai procurar fazer aquilo que era um papel fundamental dos jesuítas, ele vai incentivar a catequização desses índios, tentar, entre aspas, como eles chamam, de domesticar, domesticar esses índios que, segundo na visão cristã, católica, daquele tempo do colonizador, eles eram desalmados, eles eram desprovidos de alma, porque eles não tinham a mesma religião, eles não tinham, não seguiam os mesmos dogmas, não tinham a mesma herança religiosa que o português tinha. Mobilizar forças, expulsa os franceses do Brasil e, consequentemente, funda a segunda cidade brasileira. A primeira era Salvador, que o Tomé de Souza estabeleceu como a capital do Brasil, e esse último vai fundar São Sebastião do Rio de Janeiro, com esse primeiro nome, inicialmente, São Sebastião, em homenagem ao Santo São Sebastião, do Rio de Janeiro, Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio e Janeiro, é o mês em que essa cidade vai ser fundada. Torna-se, então, a segunda grande cidade brasileira dentro dessa colônia. Aí, nós temos um quiz para ir encerrando nossa bate-aula, a invasão francesa do Brasil colônia, ocorreu no governo de Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá e Pelo Vaz de Caminha. Pelo amor de Deus, né? Pelo Vaz de Caminha é o escriba do rei que veio junto com Cabral tomar posse dessas terras e que tinha como objetivo, qual era o seu papel, registrar, fazer um diário de todo esse processo de posse que o Cabral vem tomar aqui em 1500 a mando da coroa portuguesa. Então, a resposta correta ali, quem permite essa invasão dos franceses no Rio de Janeiro, a primeira invasão estrangeira na colônia portuguesa aqui, é o Duarte da Costa. Por fim, moçada, então, a gente tem aqui um bate-exercício encerrando essa segunda parte da nossa aula sobre os governos gerais. O primeiro exercício lá que nós vimos de vestibular era sobre a questão das capitanias. Esse exercício é sobre os governos gerais, a segunda e última parte dessa bate-aula. A centralização política administrativa no Brasil colônia foi caracterizado com a criação do Estado do Brasil, instituição do governo geral, transferência da capital para o Rio de Janeiro, instalação do sistema de capitanias hereditárias ou criação das assembleias provinciais. Então, a centralização político-administrativa era papel do quê? Do governo geral, a letra B. O papel dele era exatamente centralizar todas essas ações a mando da coroa dentro das capitanias, dentro dessa estrutura política, volto a repetir, é uma estrutura política, é uma estrutura administrativa, é uma estrutura jurídica e é uma estrutura econômica de exploração. Ok? Então, é assim, a gente chega ao final da nossa aula, nossa primeira aulinha de história, na próxima aula nós vamos tratar a continuidade desse sistema, mas vendo agora a parte econômica, as explorações, os ciclos econômicos que os portugueses exploraram no Brasil a partir do seu processo de colonização, a partir do seu processo de exploração, etc, etc. Beleza? Nossas aulas não substituem os estudos em casa. Ok? Revisa essas aulas, volta, você tem a transmissão pela TV aberta, você tem a transmissão pela internet e você tem essas aulas no seu aplicativo Aula Paraná. Então, só assistir essas aulas, elas não são suficientes. É preciso que você assista as aulas que possivelmente terá algumas dúvidas, a gente não tem como ter o contato e esclarecer eu as suas dúvidas, é inviável isso. Então, elenca suas dúvidas e vai lá na internet e pesquise sobre o assunto. O Google dá uma gama geral de respostas para vocês. Beleza? Professor Marcelo Rebinski de história, me despeço aqui dessa nossa primeira aula para o segundo ano do ensino médio. Volto a falar com as recomendações do governo do estado, cumpram as recomendações da Organização Mundial de Saúde e mantenham o isolamento. Se não fosse para estar isolamento, nós teríamos aula. Ok? Em tempos de pandemia, nos despedimos com um grande beijo e um abraço virtual. Até a próxima aula. Tchau.